Bailão, 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 bailão Artura, ô surta É o Leleto, né fi? Carvalho DJ, cadê eu? Ela nem pediu pra dar o corte Meu copo já foi pegando Não vi, tu tá tirando Tu tá tirando Já que tá com intimidade Já vou chegar catucando Tu tá tirando Tu tá tirando Já que tá com intimidade Já vou chegar catucando Perde, 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 perda Se solta Se solta na sequência joga-puda Rebolando só gostosa Se solta Se solta na sequência joga-puda Rebolando só gostosa Caramba Bailão, 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 bailão Artura, ô surta É o Leleto, né fi? Carvalho DJ, cadê eu? Ela nem pediu pra dar o corte Meu copo já foi pegando Não vi, tu tá tirando Tu tá tirando Já que tá com intimidade Já que tá com intimidade Já vou chegar catucando Tu tá tirando Tu tá tirando Já que tá com intimidade Já vou chegar catucando Perde, 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 perda Se solta Se solta na sequência joga-puda Rebolando só gostosa Se solta na sequência joga-puda Rebolando só gostosa Caramba Bailão, 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 bailão Artura, ô surta É o Leleto, né fi? Carvalho DJ, cadê eu?